Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra mostrar meu corte de cabelo algum tempo depois. Hoje eu vou cortar de novo porque essa parte de trás que já cresceu bastante. Eu andei comentando aí com as meninas que falaram que queriam cortar, que acharam bonito mas que elas têm coragem. Ontem eu tava fazendo um comentário aí de uma linda que falou que cortou e ela ficou parecendo aquela menina do goste. Eu achei até engraçado ela falando, né? Ainda bem que ela não me xingou, ela falou que ela gostou só um pouquinho, que ela cortou muito. Então eu vou mostrar novamente como é que eu corto meu cabelo. Da outra vez eu só fiz três camadinhas, eu até comentei no outro vídeo que eu via mais camadas, né? E hoje eu vou fazer mais camadas, mas antes eu vou mostrar pra vocês como que está o cabelo. Eu não mexi, eu não fui no salão, tá? Do mesmo jeitinho que eu cortei, a diferença aqui cresceu, né? E essa parte de todo o cabelo, olha, essa parte aqui da frente, eu separo essa parte porque eu corto separado, porque eu só vou retirar as pontinhas mesmo, porque eu jogo ela pro lado, né? E ele, essa parte aqui fica maior. Então, olha, eu dividi, acho que foi 6, 6, 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tem algumas mechas que acabou ficando um pouquinho mais larga do que a outra. Essa parte, gente, deu um pouquinho mais trabalho do que, mais trabalho do que da outra vez, do outro vídeo que eu fiz, porque deu outro, eu dividi só em 3. Então eu espero que dessa vez fique ainda melhor do que da outra vez. Então essa parte é bom você ter alguém pra fazer, porque me deu um pouco de trabalho. Gente, vamos deixando o like de vocês aí no vídeo, se inscrevam, porque aqui no meu canal tem vídeos de todos os tipos, gente. Vai desde o rotinho de dano de casa, a faxina, a reforma da casa, que eu faço de tudo. Essa primeira mecha aí acabou ficando maior porque veio mechas da frente que são maiores junto com ela, mas eu não vou me basear por ela, eu vou me basear pelo cabelo mais curto. Essa parte de cima, gente, principalmente os 3, eu não vou cortar praticamente quase nada, só vou tirar as pontinhas nele, porque o que eu vou cortar são os de baixo. Na hora de fazer a separação do cabelo, eu vou usar um penteinho fino e quando você for cortar, né, alinhar ele. Antes de vocês cortarem, vocês desçam com a mecha pra ver onde ela vai cair, né, porque de repente fica curto demais, você não vai gostar. É, depois vocês passam no outro vídeo, vou deixar o link aqui abaixo, porque ela não acabou de estar no maior. pessoal, então, de repente, vai ficar mais fácil pra vocês. É, essa primeira camada, você tem que tomar muito cuidado, pra ela não ficar muito curta. A tesoura, gente, essa tesoura aqui é bem bonzinha, mas eu vou cortar com ela mesmo, pra que ela escorrega. Eu comprei aquela tesoura que tem um penteinho, e eu acredito que seja bem melhor, porque o cabelo fica preso, né, e não fica escorregando. Acho que eu tirei. Agora os outros, eu vou me envaziar por essa. Tá praticamente do mesmo tamanho, porque essa aqui foi a mecha da outra vez que eu cortei, e eu agora resolvi diminuir, mas é bom você fazer isso aqui quando você vai cortar pela primeira vez, meu cabelo tá grande. Então, eu não vou nem me basear muito pra essa aqui não. Essa aqui eu vou cortar um pouquinho menos ainda. Só a pontinha aqui, não faz nada. Quando você for cortar, você estica a mecha de cima, quando você for cortar de baixo, você estica pra assim, ó, pra trás, puxa pra trás, e corta. Vou tirar quase nada, gente, quase nada, porque o cabelo já tá curto, só tô apagando mesmo. Mas tem que puxar reto, gente. Não puxa pra baixo. Puxa pra trás. Gente, no começo da quarentena, no outro vídeo, minha unha estava tão linda, minha unha estava enorme, minha unha é linda mesmo, natural. Agora, final de quarentena, gente, olha, olha a situação, com as minhas unhas, final de quarentena, e nada de unha. Agora, gente, esses dois de baixo aqui, é que eu vou cortar legal. Os de cima foi só pra acertar mesmo. Agora, esses de baixo aqui, esses dois de baixo aqui, é que vai dar aquele efeito legal, né? Vai ficar aquele negócio mais certinho assim. Os de baixo eu não vou nem medir com os de cima, você vê, ó, esticar aqui. Espero que esteja dando pra vocês virem. Gente, me desculpa se eu estiver sendo muito repetitiva, mas é que eu não quero que vocês cortem errado, e depois venham aqui brigar comigo. Olha só o que eu cortei, gente. Olha só. Cortei ele, cortei ele. Ele é pra ter um dado. Tá vendo? Ele fica escorregando, porque essa tesoura aqui não é legal pra cortar cabelo. Mas eu vou desviando o que eu tenho. É bom a gente ter ajuda, né? Porque se eu tiver conta errada, eu não tô nem sabendo. Então aqui, ó, conta sem pena também. Só os dois de baixo. Agora é só acertar algumas pontinhas que ficaram. Olha, eu adorei o resultado. Está bem curtinho. A nuca ficou bem de fora, do jeito que eu gosto. Eu tô gostando disso aqui aparecendo. Se não ficar, ó, ficar meio tortinho, eu volto pra acertar. Bom, gente, eu vou soltar essa frente aqui logo. E depois eu vou ver direitinho. Olha, essa parte ficou bem... Olha só como tá bem grande já. Ficou bem grandona. Agora eu vou separar, porque eu vou cortar também. Porque já cresceu bastante isso aqui, ó. Aí eu vou deixar eu jogar tudo pra frente logo. Um dia depois, né? Ah, disseram que eu estraguei meu cabelo. Eu não estraguei meu cabelo, gente, porque eu gostei do resultado. Mas mesmo que muitas pessoas não tenham gostado, mas se você gostou, então você não estragou. Gente, eu corto sem pena, viu? Essa vida é doida. Ah, não pega o cabelo, não. Minha peguei muito o cabelo, gente, já. Sabe, eu já tive um cabelo longo, que naquela época, na época eu tinha cabelo longo, pra tirar a pontinha do cabelo, gente, parecia que ia cortar o dedo. Não retirava a ponta do cabelo, ficar o cabelo cheio de ponta, porque, ai, que dó de cortar o cabelo. Hoje eu não sou assim mais não, me desapeguei. Aí depois eu vou acertando essa parte aqui. Olha de casa que eu cortei muito. Mas tá bom, tá bom. Aí eu peguei assim, ó, amassando. Amassando e jogando pra cima, né? Eu acho que assim fica muito mais bonito. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o like de vocês, não saia do canal sem se inscrever. Posto vídeo toda semana, vídeo de onde casa, de rotina, de faxina, de reforma. Aqui no canal tem todo tipo de vídeo, então não saia do canal sem se inscrever e deixar o like de vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho